E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo eu quero te mostrar como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app. Lembrando que na descrição tem dois links, tem um link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um cupom novo do PicPay ou uma promoção nova como essa de ganhar dinheiro somente pelo cadastro, sai aqui no grupo, então vale a pena participar, o link está embaixo e também o link de um vídeo com 4 cupons para você aproveitar no PicPay. Vamos lá então, a primeira plataforma é essa aqui, Opinion Boreal, vou deixar o link aí embaixo na descrição para vocês poderem criar uma conta e ganhar R$15 no cadastro. Então você vai criar sua conta, vai ganhar esses R$15 e depois você pode utilizar a plataforma e ganhar mais dinheiro, no caso é uma plataforma de opinião, então eles vão te dar perguntas, pesquisas e você vai respondendo e conforme você responde, eles vão te pagando, tá? De onde que vem dinheiro? Empresas pagam para essa empresa criar aí perguntas, pesquisas relacionadas ao assunto da outra empresa, para poder desenvolver um produto novo ou algo do tipo. Então é assim que essa empresa ganha dinheiro e depois te paga por você estar respondendo essas pesquisas. A outra plataforma parecida com a primeira que eu mostrei agora é essa aqui, a The Freeway, o link está embaixo para vocês poderem criar uma conta também. Lembrando que as plataformas, elas só dão o bônus para quem se cadastra através de um link de afiliado, de alguém que já usa a plataforma e gera um link, senão você acaba não ganhando o bônus, ok? Por isso que eu deixo o link para vocês, senão se você entrar direto no site você não consegue o bônus que você quer por se cadastrar. Aqui está pagando menos, está pagando R$2,00 para você se cadastrar, mas já paga alguma coisa, já é algo interessante. Depois você pode também ganhar dinheiro respondendo aqui as perguntas, as pesquisas, votando e tudo mais e ganhando uma grana através dessas plataformas. Recomendo que você escreva uma conta no Paypal, porque normalmente essas plataformas pagam pelo Paypal, uma forma bem prática de sacar o dinheiro aqui no Brasil. E por fim, mais ou menos importante, a plataforma Roney, também tem um link aí embaixo para vocês. Essa é um pouco diferente, ela paga mais também, o cadastro inicial você ganha R$25,00, você ganha R$5,00, então convertendo a mais ou menos R$25,00. E como é que funciona? Você baixa o app no seu celular ou PC e você aluga o espaço do seu celular ou do seu PC. Seu celular tem lá 32GB, seu PC tem lá 500GB, 1TB, então você vai alocar um espaço do seu HD e vai ganhar aí uma grana. Não é muito, mas dá para tirar uma graninha por mês. Dá para tirar aí uns R$30,00, R$50,00 por mês, dependendo da forma que você utilizar. Então dá para tirar, além da grana que você consegue tirar com o cadastro. E depois também você pode convidar amigos, e cada amigo que você convida você ganha um bônus e ganha também uma porcentagem de tudo que eles gerarem. Então essa que é a vantagem. Beleza? Três opções, links aí embaixo, tem também os links que eu falei lá no começo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.